Com visuais excêntricos e temas virais, Leonas X quer provar que não é um artista de uma música só. Depois de experimentar o sucesso estrondoso advindo das redes sociais, o cantor apela a Satanás para se manter entre os grandes. E se é para escandalizar, a indústria pop promove mesmo, porque esse negócio com as trevas está ficando escrachado e até banal. Mas o problema não é sobre o caminho que o rapper americano de 21 anos trilha, e sim quem ele quer arrastar por ele. Isso foi perfeito. Temana passada, o artista apresenta Monteiro, Call Me By Your Name. A letra libidinosa trata de um personagem profano que se faz disponível a saciar os desejos daquele que o busca. Já o clipe foi feito para causar mesmo. Adão, num paraíso além da terra, é seduzido por um ser serpentino. O julgamento do anjo rebelde se faz num coliseu. Pessoas empedradas dão a tônica de um julgamento fundamentalista. Leonás é o personagem que transcende ao ponto de quase se encontrar com um anjo. Mas prefere descer num polidense ao inferno. Sua intenção é seduzir o rei das trevas e roubar o trono. As cenas são pra lá de escandalosas e cheias de referências que vão da Bíblia ao satanismo. O hit assumiu o topo das paradas digitais dos Estados Unidos. Se encaminha para ser a melhor estreia de 2021, sendo louvado em todo o globo. O autor de Waltham Road colocou ainda mais lenha na fogueira ao lançar paralelamente Satan Shoes. A réplica de um dos modelos da Nike foi idealizada pela MSCHF. A empresa está sendo processada pela Nike por causar uma falsa associação, além de plágio. Numa estratégia de marketing, disponibilizaram a princípio apenas 666 pares, enumerados individualmente. As peças trazem a inscrição do Evangelho de Lucas 10, 18. Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Um pintagrama e uma bolha sintética que dizem guardar gotas de sangue do grupo de arte responsável. O produto vendido a 1.018 dólares, cerca de 5 mil reais, se esgotou em apenas alguns minutos. Monteiro Lamar Hill, um jovem cheio de ambições, encontrou no TikTok a oportunidade de exibir ao mundo sua arte. Estratégicamente, criou um hit que se tornou viral na plataforma de entretenimento. Estrada Velha da Cidade foi reproduzida 67 milhões de vezes no início de 2019. A composição ficou ainda no topo das paradas musicais por quase cinco meses. Rendeu dois grêmios, a revelação de Litcha Springs, e tornou o vaqueiro figura desejada por grandes empresas. Para entender os números que deram visibilidade a Leoness, é preciso considerar quem está por trás deles. Crianças e adolescentes inflam as estatísticas dos adultos. Uma batida viciante, uma história de faroeste entre cavalos e tratores, encanta os pequenos. E Leoness aproveita a onda e investe em temas futuristas de terror ou do imaginário infantil, como este Papai Noel aí repaginado. E ele foi além. No início do ano, surpreendeu ao lançar o livro infantil Sea is for Country. Na sua antiga escola, é um exemplo. Um herói para os pequenos. Lil não se preocupa com seus seguidores mirins. Lança Call Me By Your Name de cara lavada. Segundo ele, o motivo é dar visibilidade ao público queer. No auge da fama, Nas X ganhou admiração por se declarar gay. E pra que tanto drama, gente? Hoje, os artistas que mais se destacam são os defensores da causa LGBTQ. Entre clipes libidinosos, fotos simbólicas e apresentações ritualísticas, Lil Nas X parece estar apenas traçando um plano bem articulado sobre como ser pop nos dias de hoje. Mas aí nós enxergamos sua obra como um demonstrativo de que as coisas estão esquentando. Logo, logo, vão pegar fogo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma